Nesta terça-feira, 17, Lívia Andrade encantou seus seguidores com um novo clique. Usando um vestido cinza colado, a loira posou deslumbrante com os cabelos de lado, tá em casa, então focaliza no fofocalizando, chamou os seguidores para verem seu programa. Não demorou muito para o registro repleto de beleza render uma chuva de elogios, maravilhosa, escreveram vários internauta, linda demais, falaram outros. Semanas atrás, a apresentadora surpreendeu ao surgir com um look bem confortável ao ser flagrada no aeroporto de São Paulo. Ativa nas redes sociais, Lívia Andrade recentemente respondeu uma internauta que disse que o rosto dela estaria diferente. Lívia Andrade